Por meio da prefeitura da cidade, teve a entrega de um novo espaço de saúde. É um centro de exames de imagem. Os detalhes, quem vai trazer pra você que foi lá conferir, foi o Matheus Oliveira. O centro médico de exames de imagem foi entregue na tarde desta sexta-feira pela prefeitura municipal de Timão. A nova estrutura vai disponibilizar à população do município exames de alta complexidade, como ressonância magnética, ultrassom e raio-x. Aqui vai estar disponível pra população ressonância magnética, raio-x e ultrassom. Dizer que não só aqui, como no CAISM, que é a clínica da mulher, já temos ultrassom, já temos um equipamento de mamografia. Na nossa policlínica, onde temos as especialidades, temos também ultrassom e temos lá um tomógrafo fazendo as tomografias. A gente tem o KM, que é uma unidade que atende a gestão de alto risco, tem ultrassom também. E o hospital municipal da prefeitura, temos raio-x e nós temos ultrassom. A prefeita do município destacou que com um novo espaço, a população não vai precisar procurar assistência médica em outras cidades. Teremos uma equipe eficiente, com boas estruturas e com isso vai possibilitar que os timonenses possam fazer os exames aqui na nossa cidade sem ter que ir para outras cidades. Portanto, é um dia feliz para nós que estamos na gestão de estar entregando uma obra tão importante para a saúde pública do nosso município. O centro médico homenageia o agente comunitário de saúde de Timor, Iglesias Alves da Costa e Souza, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19. É gratidão, porque o município não desistia nesse centro de imagem, de fazer ressonância e alguns exames mais específicos de imagem. Então, somente gratidão a Deus da importância que o Iglesia contribuiu com a saúde do município, um agente comunitário de saúde que desenvolveu seu trabalho dia a dia na comunidade, de porta em porta. É uma, mais uma obra da Prefeitura que beneficia...